Oi gente, estou aqui para mostrar para vocês a mantegueira da Serafana, um super lançamento, em várias cores, vou usar a ocre, por sinal eu me apaixonei. Essa é a parte de baixo da mantegueira, é só colocar água gelada, um dedinho de água gelada e virar a manteiga de ponta cabeça. A tampa na verdade é o porta-manteiga, ela fica em temperatura ambiente, perfeita para passar naquele pãozinho tentinho, é só virar e usar. A água tem que ser trocada a cada dois dias para manter a manteiga em perfeito estado de consumo. Um super beijo gente, até o próximo vídeo!